É isso aí pessoal, mais um vídeo aí no canal pra vocês, pessoal o vídeo de hoje eu vou estar aqui em Piranhas é uma cidade que faz parte aqui do nosso estado de Alagoas e é uma cidade histórica também e eu passando aqui nessa cidade e resolvendo registrar um pouco aí pra vocês e gravar um pequeno vídeo pra vocês terem um conhecimento, né, essa via aqui subindo aqui é a que vai pra Delmiro Gouveia e daqui a pouco a gente estamos deslocando daqui pra lá, né, e vamos estar aí mostrando aí um pouco a vocês dessa linda cidade histórica aqui do nosso estado de Alagoas que é Piranhas aqui de lado é uma praça, uma praça bem organizadazinha, estão ajeitando aqui maraquim umas coivarazinhas, com o pessoal comendo ali, almoçando, né, que eu tô gravando esse vídeo meu dia, ó pessoal valeu a inglesinha é uma maravilha pessoal, maravilha, uma vista maravilhosa aqui e acabei de almoçar nesse restaurante aqui da família muito bom o almoço e dando a parada aqui eu resolvi, né resistar um pouco aí pra vocês, ó pessoal tudo aqui sentado e a gente tem um privilégio de compartilhar com vocês pra vocês também conhecer as nossas andadas que aqui é o nosso dia a dia, né sempre a gente estamos nas estradas e em cada cidade a gente vai sempre tá registrando aí um momento pra vocês pra vocês também conhecer e ver como é legal, como é maravilhoso tudo isso aqui que a gente tá mostrando aqui é onde vai lá embaixo lá pro Rio São Francisco nessa linha aqui direto e voltando aqui a gente vai pra Delmiro de Gouveia beleza meus amigos ali a gente desce pro centro ali é os pontos do pessoal que trabalha com suas barraquinhas e é isso aí aqui também há uma vista maravilhosa e a cidade aqui é Piranhas nosso estado de Alagoas agradeço aí a todos vocês que estão inscritos no nosso canal que Deus possa abençoar cada um de vocês e a gente só tem que agradecer de coração cada pessoa por vocês fazer parte da nossa família inscrita aí no canal tô não postando vídeo quase mas né em vez em quando é que eu posto um, dois deixei um pouco porque é a correria, o trabalho cada um sabe né cada um entende o que a gente passa e o que a gente faz no nosso dia a dia mas quando a gente tiver um tempinho a gente registra aí vídeo pra vocês no canal beleza meus amigos é isso o nosso trabalho a gente vive em rota a gente vive nas cidades a gente vive no trabalho do dia a dia da gente é assim né aí às vezes não tem nem tempo pra gente poder gravar vídeos e tempo a gente tem a questão é a internet né e a gente passa dois, três dias fora aí termina a internet não ajudando aí a gente não posta vídeo mais mas a gente toma aí registrando um vídeo pra vocês aqui de Piranhas da cidade Piranhas Alagoas esse foi um pequeno registro espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo pra gente gravar beleza? um forte abraço a todos que Deus abençoe todos vocês que estão inscritos aí no nosso canal valeu até o próximo vídeo pessoal tchau